Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho para expressar a preocupação em relação à urgente necessidade deste parlamento votar a questão relacionada ao fim daquilo que se denomina vulgarmente foro privilegiado. Foro por prerrogativa de função, ele foi criado para preservar a intangibilidade do cargo reservados os julgamentos a determinadas instâncias. Hoje, o que se verifica é a degeneração daquilo que era uma prerrogativa em privilégio. Com efeito, senhor presidente, quem milita na área processual penal e na área penal verifica que, em virtude da precariedade estrutural dos tribunais, muitas vezes ocorre de o processo resultar em prescrição, isto é, o decurso de tempo exagerado previsto na lei penal que traduz a inércia do Estado e, por consequência, a não efetivação do direito material. Portanto, é preciso que este parlamento dê uma resposta à sociedade votando. Caso contrário, o Supremo Tribunal Federal, de novo, aproveitando o vácuo do parlamento, haverá de legislar e isto não é bom para o equilíbrio dos poderes e harmonia e interdependência entre eles. O poder legislativo não pode abrir mão da sua tarefa primordial de produzir leis, ainda que os projetos sejam polêmicos. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o projeto de lei, que na Comissão de Constituição e Justiça da NIA foi brilhantemente relatado pelo deputado Efraim Filho, merece, por parte do plenário, uma resposta efetiva, sim ou não, mas uma resposta que afirme a autonomia deste parlamento e, aqui, a posição pessoal deste orador, no sentido de que o foro, por prerrogativa de função, seja extinto, mas em relação a todas as autoridades e não apenas aos agentes políticos. Senhor presidente, que a minha manifestação seja repercutida pela voz do Brasil.